A prefeitura de Arasatuba começou logo cedo a retirar mais um trailer abandonado. Dessa vez os trabalhos se concentraram na Praça Doutor Jaime de Oliveira, na Vila Mendonça, bem pertinho ali da Santa Casa. Faltam mais quatro trailers para serem retirados, já que os outros cinco foram removidos pelos donos. Esse problemão, pessoal, se arrasta aí desde 2014. Segundo o Ministério Público, a atividade desenvolvida por esses comerciantes é ilegal, já que eles usam espaço público para obter lucro pessoal. De acordo com a prefeitura, o trabalho deve durar cerca de 70 dias. Os proprietários que tiveram os trailers removidos pela prefeitura vão ter que pagar a conta.